Música Pada a Vida, tudo? Tudo! Então como é que é? É a venda, 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 é a venda. Dona Melia, não tem dela para vender? Tem, é boa, ela vai. Muitas felicidades, muitas bênçãos do céu Que Deus resplandeça em nós a sua luz Que sempre em sua vida possa ser bem feliz com Jesus Deus te guarde, Deus te guie e te ajude a caminhar No caminho da felicidade, muitos anos com Cristo andam Deus te guarde, Deus te guie e te ajude a caminhar No caminho da felicidade, muitos anos com Cristo andam Jesus está contigo, cuidando de teu viver E confiando nele, sempre você vai vencer Em toda tua vida, Jesus seja o teu criador E toda tua vida, Jesus seja o teu criador Deus te guarde, Deus te guie e te ajude a caminhar No caminho da felicidade, muitos anos com Cristo andam Parabéns flare pandemária Vamos ver que você é um pouco Óbvio... Vamos ver com o cã de que sãre Dêiuka da realizingção Meu cabinho chego ou não 86 anos O que significa 86 anos? A Bíblia diz que Os nossos dias estão na mão de Deus Isso quer dizer que nós não sabemos O que será o amanhã Mas nós como família Possamos louvar muito a Deus Pela nossa mãe Vó, desavó Porque não são um privilégio Para todas as famílias Nós estávamos conversando antes De situações de pessoas Principalmente lá na igreja Tem uma senhora de 90 e poucos anos Há quase 10 anos Travada em cima de uma cama Só bate o coração E nós temos que louvar a Deus Pela nossa mãe, avó, desavó Pelos 86 anos de vida A qual Deus tem concedido a ela E por saúde Às vezes ela reclama de dor É normal Todos nós temos dor Às vezes a reclama de alguma situação É normal É uma pessoa que sempre teve Aquela disponibilidade de trabalhar De lutar De buscar De fazer Eu não esqueço Um fecho de lenha Que a mãe carregava na cabeça Para pôr no fogão de lenha Para fazer a comida Para toda aquela demanda de filhos E hoje então se limita É normal reclamação Como nós mesmos Eu jogava muito bola Hoje eu não posso jogar Porque a vida vai passando E vai se limitando É normal Mas em tudo nós devemos agradecer a Deus Agora Deus Passar momentos de famílias Assim enquanto Deus nos tem deixado A mãe Aqui em nós É muito importante isso Se tratando de filhos Principalmente Agradecer muito a Deus Pela nossa mãe Agradecer muito a Deus Pela vida da Maria Que tem cuidado da mãe De todas as maneiras possíveis Que Deus continue abençoando você Maria Dando força Cada um de nós Fazemos o que precisa ser feito por ela Porque é aquela velha história Mãe É mãe E quando está no nosso meio É benço E depois Quando não está mais Se torna Lembrança Simplesmente lembrança Que a Bíblia diz que Depois que desce ao túmulo Nada mais se pode fazer Temos o Pai no nosso coração Mas não temos aqui como pessoa E é assim a vida nossa Mas vamos agradecer a Deus Pela nossa mãe Cuidar dela Como precisa ser cuidado Das melhores maneiras possíveis Que Deus possa continuar Nos dando essa benção Para nós como filhos E aí o ano que vem Vai estar todo mundo de novo Sim Eu também É Não é uma vez no ano Mas esteve todos juntos aqui É É mãe Deus quiser né Deus está na mão do Senhor Né O que ele fazer está bem feito Né Mas Se cada soco da mãe For mais 10 anos A mãe vai viver uns 30 anos Não 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 Eu tenho Vai chegar no sempre vinho Eu só não tenho Vai lá Tira Tirou a foto Não Não しょう Que erra Ela selections Se alguém quiser tirar foto É momento de gratidão Soberano eterno Deus Nós estamos aqui Ó Pai Reunido como família e nesse momento eu quero agradecer ao Senhor agradecer ao Senhor por tudo, agradecer ao Senhor por esse ano que nós vencemos agradecer ao Senhor pela permissão do Senhor a nós iniciarmos esse ano novo e pedimos ao Senhor, as suas bênçãos para nossas vidas, pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe em todos os aspectos da nossa vida e que possamos sempre buscar um Senhor, aquilo que nós necessitamos para a nossa sobrevivência tanto física como espiritual obrigado papai pela minha mãe obrigado pela tua serva e peço ao Senhor, o Senhor continue abençoando esta vida poderosamente estabelecendo a sua saúde e dando a ela Senhor, sempre a alegria pai, de poder ser esta serva tão maravilhosa que é a minha mãe te louvamos ao pai, que o Senhor continue Senhor, abençoando a cada filhos, a cada filha dela pai, dando a cada uma Senhor a direção, dando a cada uma sabedoria também e aprender a valorizar a nossa mãe enquanto a vida pai, nós te agradecemos pois nós te louvamos, somos gratos ao Senhor obrigado papai mais uma vez eu te louvo obrigado por este momento em nome do teu amado filho Jesus Cristo amém amor agora palma E aí, minha velha? Eu vou cortar esse pouco. Dias, não dá um cedo que eu não te quero. E aí, você vai lá? Vai, você vai lá? Vai, vai, vai. Tira aí, gente. Tira aí. Tira aí. A gente vai lá. Uma é a situação de vocês duas. Deixa eu tirar. Tira a minha cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, escatinha, 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 quem que eu sou? Fica mais perto. Eu não sou velha, eu sou da aba. Vai, escatinha. Vai, escatinha. Vai, escatinha. Vai, escatinha. Já tira, eu vou pedir tudo! Então vocês vão se dar! Quem quer seu é de aqui? É, um padrão só! Agora você, vai você! Vai, eu vou começar a cobrar! Eu vou começar a cobrar! Eu vou falar agora! É só o sorriso! Agora é o sorriso! Eu acho que não! Só tem duas! Não! As mulheres dos, né? Não tem que rir, você vai com a... Fala aí! Já foi? Já foi? Pronto? É mesmo, tem que ser juntas! A Erika! A Erika! Então vai à frente! Vai à frente! Aí são os bisnetos depois? Bisneta e bisneta! Misericórdia! A gente tá toda turminha! Agora é bisneto, né? Agora é bisneto, né? Vai lá! Agora é bisneto, né? Agora é bisneto, né? Oi? Agora vai todo mundo! Vai, linda! Vai, linda! Isso! Vi, me sente! Vi, me sente! Vai, linda! Vai, linda! Vai, linda! Vai, linda! Isso! Vai, linda! Oi! Aqui, filha! Ó a tia Téia! Ó a tia Téia! É a tia Téia! É a tia Téia! É a tia Téia! Olha aqui, ó! Ó a tia Téia! Ó a tia Téia! Tira a sua tia Téia! Tá bom? Chega! Vai, linda! Vai, linda! Olha lá! O que que é uma tia Téia? O que que é uma tia Téia? O que que é uma tia Téia? Pra todos! Vai, linda! É só tu Téia! É só tu Téia! É só tu Téia! É, faz parte! Tá brincado! Tira a minha tia Téia! Vem cá! Aqui, ó! Tem que dar um ar! 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 Dois, quatro e seis! Leite, um ar! Vai, tio Carlos! Tá fazendo mais do que os negros! Meu bem, linda! Eu tô pedindo! Vai,alie! Vai, trabalhando! Eu vou explicar o jornal da Gazzetta! Aneada! Aneada! Sorrindo! 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 Obrigado.